Aí a Bíblia diz assim no versículo 28 Tirem o talento daquele que tem um e entregue pro que tem dez Ou seja, o pobre sempre vai ter que dar o dinheiro pro rico, tá na Bíblia Mas não é por causa da injustiça do mundo, como a gente fala É porque ele não teve capacidade de multiplicar, então ele vai ter que dar o tempo dele pra quem sabe multiplicar Vamos falar, então, pra ficar mais suave Você confia um milhão na mão do Teixeirinha, que é o meu social media Ou você confia na mão do primo rico? Ah, do primo rico Você vai confiar um milhão na mão dele Lógico Ah, entendi Então, peraí Quando você tem que confiar em algo teu, você confia na mão do rico Sim Você confia na mão de quem administra Você confia na mão de quem tem dez, não de quem tem um Então a gente tem que lembrar que por mais que seja duro escutar isso Porque não é fácil escutar isso que eu tô falando Porque as pessoas ficam ofendidas Porque elas se veem nessa realidade, elas não conseguem sair dali Mas a verdade é que a própria Bíblia fala no versículo 28 O teu castigo vai ser o seguinte Você não conseguiu multiplicar o talento? Então o talento que tava contigo não vai ser perdido não, meu irmão Passa pra mim e eu vou dar pro que tem dez E eu vou dar pro que tem dez E eu vou dar pro que tem dez E eu vou dar pro que tem dez